Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estou com muita saudade de todos vocês. E aí, vocês deram conta de fazer a atividade que eu deixei aqui? Houve alguma dúvida? Vocês tiveram que perguntar um adulto? Ou foi tranquilo? Agora é a hora da gente fazer a correção. Vamos iniciar? O narrador do texto que vocês leram relembra que período da sua infância, da sua vida, né? Até respondi aqui. Ele relembra a sua infância. Releia algumas passagens do texto e dê um sinônimo para cada palavra destacada. Se necessário, consulte o dicionário. Dicionário, gente, tem que ficar sempre por perto, para qualquer disciplina, combinado? Em frente ao alpendre da minha casa havia um muro. Alpendre é varanda. Havia um quaradouro, onde os lençóis lavados com anil ficavam expostos ao sol, doendo nos olhos a brancura exalada. Antigamente, né? Hoje, algumas pessoas ainda fazem isso. Mas, antigamente, as roupas eram paradas no sol para tirar alguma mancha. Depois, quando elas torciam a mão, né? Não era máquina. Passava-se esse anil para ficar um branco azulado. Então, a quaradora é um lugar onde se punha as roupas para quarar ou ficar expostas ao sol. E o anil era uma pedra azul para trazer limpeza, mostrada à vista. A própria natureza encarrega de construir uma camuflagem perfeita. O que é camuflagem? Esconderijo. Continuando aqui ainda. Vacilou um pouco, um momento, mas acabou concordando. O que é vacilou, gente? É ficou em dúvida, hesitou. Vamos ver aqui, dar continuidade. Então, a curiosidade do menino não parou, não é verdade? Vamos continuar aqui. O que ele descobriu que mexeu com a sua curiosidade? Ele descobriu que do outro lado do muro também tinha uma criança igual a ele. O que acabou acontecendo com essas duas crianças? Eles se tornaram amigos, passaram a brincar juntos. Leia o final do texto. E assim inauguramos a passagem secreta, nosso segredo. Marque o sentido do verbo inaugurar. Inaugurar, gente, é aqui, ó. Fazer uso de uma coisa pela primeira vez. Estrear. Tá bom? Porque a passagem era secreta, o segredo dos dois meninos. Porque essa passagem era segredo. Porque ninguém sabia dela, somente os dois meninos. Aqui, pediu pra vocês fazerem um texto, né? Continuar a história. Mostrando o que aconteceu com a amizade surgida entre os dois meninos. O que faziam juntos? De que brincavam? Como se relacionavam? Não se esqueça de dar um novo título a essa história. E o nome pro narrador. É uma resposta pessoal, gente. Dessa vez eu não fiz o meu texto aqui. Mas eu acredito que vocês souberam elaborar um texto muito bom. Porque vocês podem ter pensado assim. Será que os pais descobriram a passagem secreta? Será que os pais permitiam que eles se encontrassem ali naquele buraco do muro? Ou será que tamparam o muro? Será que o que mais será que aconteceu com os dois meninos? Então, são inúmeras as possibilidades de dar continuidade a esse texto aí. Quando nós retornarmos, eu vou querer ver um por um. Combinado? Vamos agora, gente. Nós concluímos a correção. Vamos ver quando a gente usa o verbo existe ou existem. O verbo existir é sempre empregado com o sujeito. Sujeito é um termo da oração que vocês ainda vão aprender. Não importa se o sujeito vem no início da frase ou proposto ao verbo. Posposto ao verbo. A concordância do verbo com o sujeito é obrigatória. Nas frases que contêm o pronome relativo, é preciso ter cuidado especial. Vou dar um exemplo de sujeito aqui para não ficar uma coisa abstrata. Por exemplo, os alunos do quarto ano fazem ótimas redações. Quem é que fazem ótimas redações? Os alunos do quarto ano. Então, sujeita esse pedacinho aí, os alunos do quarto ano. Só dando uma pinceladinha aqui para vocês não ficarem confusos. Combinado? Que existem ou que existam? Qual a diferença? Como se diz, existem diferenças significativas ou existem diferenças significativas entre as populações? O verbo existir é intransitivo. O que é isso, gente? É um conteúdo que vocês vão estudar também posteriormente. Lá no sexto, sétimo ano. Mas ele é um verbo que ele não precisa de falar. Existe pra quê? Existe por quê? Existe que? Existe o quê? Tá bom? E deve concordar com o sujeito. Que aquele, né? Os alunos do quarto ano fazem ótimas produções de texto. E na frase, em apreço, corresponde a um plural. Diferenças significativas. Por esse motivo, a frase correta será Existem diferenças significativas. Compreenderam? Vamos continuar. Quando a gente usa o A com o H? Quando usar o A, que tá entre aspas aí, O, H, A, ou A possui o mesmo som. Porque o H, né? A gente não pronuncia. Só quando ele está com... Ele vem depois de... Do N, do L ou do C. Mas com significados diferentes. O A é um artigo definido. A turma do quarto ano, Que aparece antes de um substantivo. A menina, a escola, Indica um fato que irá ocorrer, Ou seja, uma ação futura. O A também é usado quando nos deseja Dar a indicação de distância. Vamos continuar? Quando usar A ou A na frase? Vamos ver. Nesse caso, podemos substituir o A com H. Quando a gente pode substituir esse A com H pelo verbo existir, Então, a gente vai usar esse A. Tá bom? Exemplo. Existem dúvidas na prova. Na frase, Na frase, Há muito tempo não vejo, Também é com H. Pois podemos dizer, Faz muito tempo que não vejo. Já na frase, Estamos a dois minutos de casa, O A deve ser descrito sem o H, Pois não pode ser substituído por um verbo. Lembram que nós estudamos os verbos imperativos? Que eu dei até uma tirinha da Mafalda, Ela estava brava lá com tanta propaganda da televisão, E eu falei que esses verbos, Eles indicam comandos, Ordem, Petições, Conselho, Convite, Pedido, Lembram? Hoje nós vamos ver que eles podem ser imperativos, Afirmativos ou negativos. Vamos ver aqui? Nas frases abaixo, Identifique o verbo no modo imperativo, Classificando o imperativo afirmativo, Quando ele afirma alguma coisa. E negativo, Quando nega alguma coisa. O negativo tem sempre a presença do adverbio não. Então, diga também o que a pessoa do verbo está, Qual a pessoa do verbo está conjugada. Bom dia, Levante seu dorminhoco, O sol já está alto. É o imperativo afirmativo. Bom dia, Levante quem? Levante você. Não dê as costas para a sorte. Tem a presença do adverbio não. Então, é o imperativo negativo. Não dê as costas você também. Venha escolher o livro que quiser. Imperativo afirmativo. Venha você. Dança. Exercite-se, Exercitar-se, Faz bem à saúde e ao coração. Imperativo afirmativo. Dança você. Estudem para a prova. Imperativo afirmativo. Estudem vocês. Por favor, Façam silêncio. Imperativo afirmativo também. Façam vocês. Não escute música tão alto. Imperativo negativo. Não escute música quando estiver estudando. Imperativo negativo também. Não escute você. Saia agora dali mesmo. Imperativo afirmativo. Saia você. Corram até a sala e fechem as janelas. Imperativo afirmativo. Corram e fechem vocês. Lembram quando nós estudamos sessão com dois S, sessão com C? Eu falei que sessão com CE significa ceder, doar, né? Eu vou fazer uma sessão das roupas que eu não uso. Quer dizer, eu vou doar as roupas que eu não uso. E que sessão com dois S é uma reunião ou algo que você faz sentado, como assistir a um cinema, assistir a uma peça teatral. Vamos ver aqui? Quando usar? Essa sessão é um espetáculo, cerimônia, apresentação. Essa aqui é o mesmo que sessão. Visitei a sessão de presentes. E aqui é do verbo ceder, doar, dar. Vocês estão entendendo? Essa sessão aqui de departamento de divisão também é sessão com essa aqui, tá? Marque C para as alternativas corretas e F para as alternativas falsas em cada caso. Ela não compareceu à sessão de autógrafos. Depois da sessão de filmes infantis, está a de filmes de terror. Vocês estão observando algum erro aí? Na sessão de roupas femininas, há inúmeras novidades. O empresário fez a sessão de vários itens para o bazar. Todos foram à sessão de votação da nova lei. Vamos ver como é que ficou? Lá na primeira, ela não compareceu à sessão de autógrafos, está certo. Na segunda, depois da sessão de filmes infantis, está a de filmes de terror. Não, deveria ser errado. Deveria ser usado o termo sessão com dois S, tá? Não, depois da sessão, é, deveria ser usado o termo sessão aqui, ó. Na sessão de roupas femininas, há inúmeras novidades, está certo. O empresário fez a sessão de vários itens, quer dizer que ele doou sessão com C e dois S. Então, está certo também. Todos foram à sessão da votação da nova lei. Está certo também. Aqui, ó. Vamos completar agora com comprimento ou comprimento. Eu não completei aqui, não. Eu vou fazer oralmente, tá bom? Então, o seu vestido está fora de moda. O comprimento, quer dizer, o tamanho. O do amigo foi muito frio e distante. Aí é o comprimento, a saudação. Talvez no terreno não seja ideal para a construção do asilo. Talvez o comprimento, o tamanho do terreno. Quero um cordial e festivo quando o presidente do orfanato chegar. Eu quero um cumprimento, quer dizer, uma saudação. Hoje, nossa videoaula fica por aqui. Estou deixando as páginas do livro de português 95, 96 e 97 para vocês fazerem. Não deixem para copiar a resposta. Façam direitinho. Na dúvida, põe aquele ponto de interrogação para ser esclarecido aqui na hora da próxima correção. Combinado? Gente, eu estou mandando novamente um grande abraço para você. Para cada um de vocês, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos, no caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri